Olá, eu estou com o Vinícius aqui do Sportitix, que fazendo a exposição hoje no último dia do evento. Queria entender aqui, Vinícius, como está sendo a receptividade do público do Web Summit com a sua startup. Legal. Bom, primeiro ano nosso aqui no Web Summit e a gente veio como alfa aqui, então foi super interessante. Público muito diverso. Bom, a gente veio aqui para ampliar o nosso espectro de clientes comercial e tem sido muito interessante. A gente tem recebido aqui muita gente de mídia, muita gente de tecnologia, de empresas de vários tamanhos. Para a gente tem sido ótimo e também a nossa percepção das outras startups que estão aqui e das empresas grandes que estão vindo para cá trazendo inovação tem sido muito positivo. Muito bom. E o perfil das pessoas? Passa mais investidor? Passa mais cliente? O que você vê? Eu acho que o perfil é bastante equilibrado. A gente recebeu muito mais gente tentando entender o que a gente faz para ser consumidor mesmo da nossa tecnologia. Mas a gente falou com pelo menos uns 10 ou 12 potenciais investidores, principalmente fundos de investimento europeus. E que problema vocês resolvem? O que faz a startup? Vamos lá. Cara, a gente criou isso aqui porque nós somos apaixonados por esporte e conteúdo esportivo. Os quatro fundadores do Sportistics não vieram do mundo esportivo ou do mundo de mídia, mas a gente quer consumir conteúdo no mesmo nível que a gente consome na NFL, na NBA, para todos os esportes em todos os níveis. Então, eu gosto de voleibol, o Rafael gosta de tênis, alguém gosta de tênis? Eu gosto de basquete. Pois é. Então, por que não tentar criar, baseado em tecnologia que hoje permite a gente fazer as coisas mais rápido, mais barato, o mesmo nível de conteúdo, tanto para a mídia quanto para o desenvolvimento técnico, para qualquer esporte em qualquer nível. Então, o problema que a gente resolve é exatamente esse. É usar a inteligência artificial, visão computacional, para interpretar tudo o que acontece dentro de um jogo, dentro de uma partida. e aí sim, extrair dali estatísticas, informação, highlights, fazer inserção gráfica, uma série de produtos baseados simplesmente na análise de um vídeo. Muito bom, muito bom. Fantástico. Cara, quero dar parabéns. Obrigado. Desejar sucesso para você aqui no final do evento. Me dá uma ideia de mais ou menos quantos contatos, quantas pessoas passaram aqui. A gente está mais ou menos 3 da tarde, desde as 9 da manhã e como foi o movimento. Eu e o Rafael estamos aqui desde as 9 da manhã hoje, nos alfas tem só um dia de stand, mas fácil, fácil já se passaram talvez umas 50 ou 55 pessoas com quem a gente conversou aqui até agora, 3 e meia da tarde. Muito bom. Obrigado. Sucesso. Valeu.